Vamos continuar os nossos estudos do MSA? Então, vem aqui comigo! Olá a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Tiele, sou uma das fundadoras do Music Studio e estarei ministrando essas aulas do MSA aqui no canal do YouTube para vocês. Antes de irmos para a aula, gostaria, em nome de toda a equipe do Music Studio, de agradecer a vocês pelos 10 mil inscritos atingidos aqui no canal do YouTube. Isso significa muito para nós, porque nós estamos sempre trabalhando duro para trazer o melhor conteúdo e facilitar essa jornada de vocês. Então, primeiramente, gostaríamos de agradecê-los por estarem aqui com a gente e confiarem no nosso trabalho. Segundamente, queríamos avisá-los que nós já passamos pela fase 2 completa do MSA aqui no canal do YouTube. Se você ainda não assistiu, volte nas aulas anteriores. E na aula de hoje, nós iremos fazer a resolução dos exercícios do MSA e da prova digital da plataforma do Music Studio. Também gostaríamos de avisá-los que nós fizemos a resolução completa do MSA. Ele está disponível na nossa plataforma online. Nós iremos deixar o link aqui abaixo para vocês acessarem e compartilharem muito nos grupos da Comunco, músicos e organistas, amigos e instrutores. E para quem não está sabendo, no portal da CCB há aulas gratuitas referente ao MSA como forma de apoio nesta parte nova que está se iniciando. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essa parte da CCB, a gente vai deixar o link aqui na descrição também. Vamos agora para a aula. Então, retomando, na fase 2, os temas abordados são figuras musicais, compasso, barra simples duplo e final, fórmula de compasso em 4, ritmo e pulsação, forma de realização dos exercícios rítmicos e agora nós iremos fazer a resolução dos exercícios do MSA e a prova digital da plataforma Music Studio. Todos esses para trás nós já fizemos aqui no canal do YouTube e agora iremos fazer esses dois últimos. Vamos retomar um pouquinho sobre a parte das figuras musicais, como que funciona a proporção delas e a soma. É muito simples. Para nós somarmos, basta agrupar de parzinho. Então, por exemplo, se eu quero saber quantas semínimas eu preciso para chegar em uma semibreve, eu vou somando. Duas semínimas é igual a uma mínima. Duas semínimas é igual a outra mínima. A mínima mais uma mínima é igual a semibreve. No total, eu preciso de quatro semínimas para chegar em uma semibreve e assim por diante. Sempre lembre-se que na parte musical, nessa parte de proporção das figuras, sempre que eu somo, eu subo na tabela. Então, eu sempre vou atingir a figurinha que está acima, certo? É essa informação que vocês precisam para fazer os exercícios. Então, somou de parzinho, chega lá em cima na figura. Vamos agora, então, lembrar um ponto importante. Não importa a fórmula de compasso. Se o exercício é simples ou se ele é composto, como que funciona o valor de figuras, sempre importa a proporção entre elas. A gente vê que é muito comum quando tem lá a soma de quantas figurinhas resulta em uma outra. O pessoal sempre responde, depende da forma de compasso. Na verdade, não. Você só tem que saber a proporção entre elas. Porque, por exemplo, se você sabe que a semibreve é de maior duração, se aparecer uma semicolcheia, por exemplo, já no inário, você sabe que ela vai ser bem rápida, porque ela está bem abaixo da semibreve, certo? Então, isso ajuda você na hora de tocar também. Porque no dia a dia, no culto, no ensaio, você já bate o olho nas figurações do inário e até mesmo sem mesmo saber a fórmula de compasso, você entende de proporção qual figurinha será mais rápida, qual será mais devagar e assim por diante. Por isso que é importante você entender essa proporção entre as figuras musicais na hora de tocar. Vamos, então, agora para o exercício. Esses exercícios são de agrupamentos do MSA. Vamos lá. Nós temos que pegar essas notinhas, ou melhor, figuras, para a gente chegar em uma única, certo? Então, como nós falamos, a gente vai fazer parzinho com os menores. Pega lá, duas colcheias. A colcheia está aqui. Se eu somar duas colcheias, eu resulto na figura anterior a ela. Sobe, sobe na tabela, certo? Eu subo. Então, qual figura vem antes da colcheia? A semínima, certo? Então, a resposta aqui seria uma semínima, ok? Então, eu agrupei as duas colcheias, cheguei em uma semínima. Agora, vamos ver essa parte aqui, ó. O agrupamento de quatro semínimas. Como que eu vou fazer? Mesmo ponto, eu vou agrupando. agrupando. Então, no caso, eu tenho uma semínima, mas em uma semínima resulta em quem? A figura que vem antes. Então, observem aqui no quadro animado. Duas semínimas é igual a uma mínima, porque a mínima vem antes. Outras duas semínimas é igual a outra mínima, certo? Que está aqui em vermelho. E a soma dessas duas mínimas, que é o resultado destas duas, desses dois grupinhos que eu consegui obter, resulta em uma semibreve. Bem tranquilo, pessoal. Então, olha aqui no quadro, ó. Duas semínimas azul, duas semínimas vermelha resulta em uma mínima, mais outra mínima, que é igual a semibreve. Então, sempre de parzinho. Agora, com a semicocheia. Meu Deus, chefe de semicocheia é difícil, é muito rápida. Segue a mesma lógica. Preste atenção aqui. Semicocheia, some duas. Duas semicocheias é igual a quem? A uma colcheia, porque a colcheia vem antes dela, está acima na tabela, certo? Ok. Duas semicocheias é igual a outra colcheia. Uma colcheia mais uma colcheia resulta em uma semínima. Ou seja, qual figura vem antes da colcheia? É a semínima, certo? Ou acima dela, né? Na tabelinha que a gente viu da proporção das figurinhas musicais. Resumindo, a soma de quatro semínimas, ou melhor, a soma de quatro semicocheias resulta em uma semínima. Essa é a resposta correta. Então, nós estamos agrupando as figurinhas em uma única. Conseguem perceber? Bem tranquilo. E agora, com a parte de pausas, jelly, eu sei fazer isso com as figuras do som, mas as pausas do silêncio eu não sei. Segue a mesma lógica, pessoal, porque as figuras do som possuem as suas do silêncio, que têm a mesma proporção. Então, a proporção da mínima, que é do som, tem a mesma proporção da pausa da mínima. A diferença é que uma é do som e a outra é do silêncio, porque na música até o silêncio tem proporção e tem valor, certo? Então, vamos seguir a mesma lógica aqui no exercício. Eu tenho a pausa da colcheia, pausa da semicolcheia, duas no caso, né? Duas pausas da semicolcheia e a pausa da... Você se lembra como que chama essa daqui? Três segundinhos. Três, dois, um... Pausa da semínima, certo? É muito importante que você se lembre qual é o nome dessas figuras musicais para você entender melhor de proporção. Senão, também não adianta, certo? Muito bem. Aqui segue a mesma lógica. Vamos agrupar de parzinho, certo? Quem são similares aqui, ó? Quem que eu consigo somar já? Logo, visualizando o exercício. Não são essas duas semelhantes? Duas iguais? Parzinho? Então, vamos pegar aqui, ó. Duas semicolcheias, ok? Duas pausas da semicolcheia. A pausa da semicolcheia, as duas juntas, resulta em uma colcheia. Olhem aqui no quadro animado. Em uma colcheia. Por quê? Porque a colcheia está antes dela. Eu subo na tabela. Muito bem. Aqui eu já sei que há uma pausa da colcheia. Agora, eu vou somar com uma outra semelhante. A outra semelhante não é a colcheia. Pausa da colcheia. Então, some. Pausa da colcheia, mais pausa da colcheia, que eu achei que é o agrupamento dessas duas. Duas pausas da colcheia resultam em uma semínima. Sei que tudo isso daqui pode ser resumido em uma pausa da semínima. Então, eu somo com mais essa que está faltando. Então, fica pausa da semínima, mas pausa da semínima resulta em uma pausa da mínima. E assim nós chegamos no resultado final. Olhando aqui no quadro animado, nós conseguimos ver todas as figurinhas, duas semicolcheias, colcheia, mais outra colcheia, semínima, com a última semínima, pausa no caso, nós chegamos no resultado final, pausa da mínima. E assim chegamos ao fim do agrupamento das figurinhas. E agora, vamos prestar atenção neste exercício, que é de completar com as barras. Ele já possui a fórmula de compasso aqui, 4x4. Lembrando, se você não se lembra o que significa a fórmula 4x4, volte na aula aqui do MSA, aqui no canal do YouTube, do Music Studio, e revise. É de suma importância que você já domine o conteúdo antes de vir aqui realizar os exercícios, certo? Senão, também não adianta. Sabendo disso, para resolver aqui, basta nós acharmos a unidade de tempo ou a proporção das figurinhas. No caso, a unidade de tempo aqui vai ser mais fácil. Por quê? 4x4 significa que há 4 tempos dentro de cada compasso, certo? E a semínima, que é representada pelo número 4, é a figura que vale um tempo, a figura de pulsação, aquela que é a unidade de tempo. Então, se eu já consigo achar a unidade de tempo aqui abaixo, fica muito mais fácil de resolver. Mas vamos supor que eu não soubesse isso. Como que eu faria aqui? Eu preciso entender de proporção. Se eu sei que a semínima é a figura que vale 1, logo, a mínima será o dobro, certo? Porque eu preciso de duas semínimas para resultar em uma mínima. Então, a semínima vale 1, a mínima 2, e no caso, a semibreve 4, porque é o dobro. Nós acabamos de ver isso na tabela das figurinhas musicais, certo? Muito bem, aqui eu vou fechar com 4 tempos. Então, eu pego 1, 2, 3, 4. Fechou com uma barrinha, porque sempre o compasso tem que fechar com a quantidade de tempos com o número superior, certo? Então, no caso aqui, o macete é quaisquer exercícios de divisão dos tempos, sempre você vai olhar quem que é a figura que vale 1 tempo, que é a unidade de tempo, porque assim você consegue fechar certinho. Olha aqui abaixo essa parte da pulseção. Se você agrupar todos em 4, 1, 2, 3, 4. Fechou. 1, 2, 3, 4. Fechou. Pronto. Já está tudo certinho para você conseguir realizar bem este exercício e conseguir acertar. E aqui acima é como estão distribuídas a parte das figuras, né? No ritmo. Então, 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Uma mínima de 2 tempos, mais outra mínima de 2 tempos. 2 mais 2, 4. Fechou. Pausa da mínima de 2, mais uma semínima, mais uma semínima. 2 mais 1, mais 1, 4. E assim por diante, até o final. Encerramos por aqui a resolução dos exercícios do MSA. E agora, com a ajuda da plataforma online, nós iremos fazer a resolução de prova dos assuntos gerais da fase 2. Porque é desta maneira que a gente consegue consolidar bem todo o conteúdo. Praticando, revisando, fazendo listas, provas. E nós já adiantamos. Se você é aluno, seu professor não te dá lista de exercício para praticar, não tem prova, vai ser muito difícil você conseguir se lembrar de tudo que você estuda. porque você não tem nada para trabalhar no estudo ativo. Praticar, revisar, provas, revisão. Enfim, todos esses pontos é importante para você absorver melhor. Por isso que você fica patinando, parece que não sai do lugar da teoria musical e não se lembra do que estuda. Além disso, num futuro teste, você não terá noção de tempo, caso você não faça provas, não saberá se pode deixar alguma questão em branco ou não, não saberá lidar com ansiedade. Esses pontos são de extrema importância para que você seja aprovado em um teste. E se você é professor, instrutor e não possui materiais com seus alunos, listas, provas, entre em contato com o Music Studio que nós já temos tudo prontinho em nossa plataforma. Basta vocês entrarem, abrirem no horário da aula que já está tudo pronto. E lembrando vocês, nós temos uma plataforma online com todos os materiais. E nela, há uma aba de materiais gratuitos. E é aqui que está o que nós comentamos para vocês. MSA 100% respondido. Basta vocês clicarem aqui em baixar agora que já terá tudo em primeira mão. Se vocês estão gostando da aula, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui abaixo se esse conteúdo está te ajudando e compartilhar com seus amigos, grupos da Comum para ajudar eles também nessa parte do MSA. Primeira perguntinha. Qual figura abaixo possui a cabeça preenchida, pintada, haste e um colchete? Para isso, nós precisamos relembrar um pouquinho como que são as partes das figuras. Com a ajuda do nosso mapa mental que nós já mostramos aqui no canal do YouTube também, vamos revisar. As partes das figuras são cabeça, haste e colchete. Lá no exercício, ele está perguntando qual possui cabeça preenchida, haste e um colchete. A resposta só pode ser a colcheia, porque ela é a única que possui um colchete, cabeça preenchida. Antes dela, semínima, não tem colchete e depois dela, semiconcheia, possui dois colchetes. Então, a resposta correta só pode ser colcheia. Bem fácil essa. E ele já tem também a resolução da questão. Mesmo que você acerte o R, ele já aparece na nossa plataforma por que você acertou ou errou. Perguntinha próxima. O que é compasso? Vamos relembrar um pouquinho de conceito? Compasso, segundo o nosso mapa mental, é o MSA. Está aqui abaixo, no canto inferior esquerdo. Compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares. Certo? Vamos voltar aqui, então. compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares. O compasso, ele tem vários, né? Na parte musical, na pauta, no sistema, pode ter vários, dois, quatro, enfim. Então, divisão de um trecho em séries regulares. Vamos completar essa frase agora. Complete a frase respectivamente. Vamos relembrar um pouquinho sobre essa parte no nosso mapa mental também, com a ajuda dele. Vamos lá, então. Fase 2. Ritmo e pulsação. Olha o que nós temos aqui acima. O ritmo é a distribuição de sons num espaço de tempo. Então, como esses sons estão dispostos? mais longos, mais curtos, silêncio. Já a pulsação é a batida, que marca o início e fim deste tempo. Certo? Então, no caso deste espaço de tempo, a resposta correta só pode ser o ritmo e a distribuição de sons no espaço de tempo e a pulsação é a batida que marca o início e fim desse espaço de tempo. Assinale o conceito sobre as pausas musicais. Muito bem, nós falamos hoje na aula sobre a parte de pausas. O que significa pausa mesmo? Se você não se lembra, volte na aula e de suma importância. As pausas são figuras que representam o silêncio. Esse é o ponto principal. Falou de pausa, tem que lembrar de silêncio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. são elementos para representar a imunologia da música? Não. Sinais para representar a altura do som? Não. Figure que representa o silêncio? Sim, essa é a alternativa correta. próxima. A fórmula de compasso Lá, Lá, Lá determina que o compasso terá Nananã, tempos e a Lá, Lá, Lá representa a sua UT. Para resolver essa questão, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre fórmula de compasso. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa mental. Fase 2. Fórmula de compasso está aqui no canto inferior direito. Fórmula de compasso em 4. Número superior é a quantidade de tempos. Então, 4 quaternário simples. E o número inferior significa a figura, o número da figura que vale um tempo. Então, no caso, a semínima vale um tempo aqui. Vamos observar agora as alternativas. 4 por 4. Então, no caso, a fórmula de compasso 4 por 4 determina que o compasso terá 4 tempos, certo? O número superior. E a mínima representa o T. Não, não é a mínima. Teria que ser a semínima. Vamos ver se tem alguma alternativa? Sim, tem essa alternativa aqui. Vamos ver a de cima. 2 por 4. O compasso 2 por 4 determina que o compasso terá 2 tempos e a mínima representa o T. Não, porque o número inferior é 4. E aqui também a mesma coisa. 4 por 2, 2. O número inferior é a mínima. Ele fala que é a semínima. Só pode ser 4 por 4, que é o mesmo que a gente viu no mapa mental. 4 tempos e a semínima representa a unidade de tempo. É correto afirmar que o nosso cenário possui semicolcheias e fusas? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso mapa mental da fase 2, exclusivo da plataforma Music Studio. Olha aqui, na parte do canto superior direito. No cenário só é abordado até a semicolcheia, senão os hinos seriam muito rápidos, né? Conforme a fórmula de compasso que eles têm hoje, no caso, por exemplo, um 4 por 4, a semicolcheia já vale um quarto, ela é rápida, certo? Os hinos pontuados. Mas, por exemplo, se fosse fusa, semifusa, seria muito rápido, nós cantaríamos tudo atropelado. Então, vamos responder. O nosso cenário possui semicolcheias e fusas? Não, somente semibreve até a semicolcheia, certo? Não tem fusa nem semifusa. Complete. É necessário somar lalala semínimas para se obter uma colcheia. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula hoje com a ajuda aqui dos nossos slides prontos da nossa plataforma, assim como a gente comentou. Caso você for um instrutor e queira ter acesso a esses materiais, vocês estão prontinhos na nossa plataforma, assim como eu estou mostrando agora. Nós vimos sobre essa parte aqui, figuras musicais, nós temos que pegar as iguais, certo? Para somar parzinho e chegar para cima. Ele quer saber quantas semínimas a gente precisa para resultar em uma colcheia. Aqui tem uma pegadinha que se você prestou atenção na aula, você vai perceber. Ele quer saber quanto do inteiro eu preciso para dar uma metadinha. Na verdade, contrário. Quantas metadinhas eu preciso para chegar no inteiro. Então, aqui eu não consigo quantas semínimas para uma colcheia? Não, o contrário. Quantas colcheias para uma semínima? Certo? Senão, a proporção vai ficar errada. Como assim? O maior para eu obter o menorzinho? Não dá certo. Então, aqui a resposta é nenhuma. Nenhuma semínima para se obter a colcheia. É o contrário. Quantas colcheias? Duas colcheias para se obter uma semínima. pegadinha de prova. Music Studio é excelente nessa parte de deixar vocês afiados para os testes. Então, prestem atenção nessa parte. Qual definição abaixo se refere a pulsação? Pulsação. O que é pulsação? O nome já fala. Pulso. Pulso regular que contém batidas constantes com a mesma duração. Certo? Se você já sabe a resposta já logo de cara, nem precisa ficar lendo as outras alternativas. pulsação. Pulso regular. Batidas constantes constantes. Pronto. Já matou a questão logo de cara. Sejam espertos. Vão quantas semicocheias para se obter uma mínima? Vamos lá. Quantas semicocheias? Quantos parzinhos para chegar lá em cima? Muito bem. Vamos olhar aqui na nossa tabela novamente dos nossos slides exclusivos da plataforma. No caso, ele quer quantas semicocheias? Então, o semicocheio está aqui embaixo para obter uma mínima. Vamos somando duas semicocheias, resulta uma colcheia, duas semicocheias, outra colcheia, colcheia, mais uma colcheia, uma semínima. Uma dica aqui que vai ficar muito mais fácil da gente conseguir resolver é, vocês conseguem perceber que nós precisamos de 16 semicocheias para obter uma semibreve? Certo? Guarda essa informação. A mínima não é metade da semibreve? Então, vocês concordam que se a gente dividir 16 ao meio, metade, vai resultar no valor de quantas eu preciso para resultar uma mínima? Concordam? Então, por exemplo, 16 semicocheias resulta em uma semibreve. Se eu pegar metade disso, 8 resulta em uma mínima. Pronto, você matou a charada. Essa parte é uma outra maneira de resolver pensando aqui, pelo raciocínio lógico, ao invés de você ficar sempre agrupando. Claro, se você ainda não domina esse conteúdo, faça sempre desenhinho de parzinho para você conseguir chegar lá em cima na figurinha. Agora, se você já vai melhor com raciocínio, você pode pensar desta maneira. Voltando, então, no caso, 8. 8 semicocheias para se obter uma mínima. Quase acabando, a haste colocada para cima precisa ser a lá, lá, lá da cabeça da nota e para baixo precisa ser a lá, lá, lá da cabeça da nota. Nós temos uma regrinha, no caso, vamos ler aqui a parte das alternativas. Quando a figurinha está a haste para cima, a parte, ou melhor, a cabeça da nota, a haste colocada para cima, ela tem que ser a direita. E quando a haste é colocada para baixo, ela precisa ser a esquerda. Essa é a regrinha que vocês devem saber para conseguir resolver essa parte. Então, haste para cima sempre do lado direito, haste para baixo sempre do lado esquerdo. A figura da imagem é a lá, 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 lá e seu número é nã, nã, nã. Então, essa aqui é uma questão mais fácil para a gente conseguir resolver, né? Como se chama essa figurinha aqui e qual que é o número dela? Vamos consultar? Não me lembro. Vamos olhar aqui, então, no nosso mapa mental. Ele é para isso. Então, ela tem quatro colchetes. Quem que tem quatro colchetes? Semifusa. E qual que é o número da semifusa? 64. Ela é a última da tabela, certo? Então, essa figurinha é a semifusa número 64. Qual das alternativas abaixo é falsa? Vamos ler? A barra dupla separa os compassos da música. A barra final indica o final da peça musical. A barra simples indica o início e o fim de compasso. E a barra de repetição indica a repetição de um trecho. Vamos relembrar aqui com a ajuda do mapa? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de barras. A parte de barras está aqui, bem no centro, na parte inferior no centro. Barras de compasso. Barra simples indica o final e o início do compasso seguinte, correto? Barra dupla separa as seções ou trechos da música e a barra final conclui a sessão musical. O que ele está falando aqui? Que não ficou igual, ficou divergente? Ele falou que a barra dupla separa os compassos, não são os compassos. A gente acabou de ver aqui no mapa mental que ela separa o quê? Sessões, trechos da música. No caso, no nosso cenário, a barra dupla separa as estrofes do coro ou estrofes do final. Então, não, esta é a alternativa falsa. Barra dupla não separa o compasso, separa trecho, sessão ou trecho da música. A cenária alternativa, a única alternativa abaixo que é verdadeira. Vamos lá? Ao subir a mão no movimento, não deve passar da linha dos olhos. Quando a gente faz um movimento de sofejo, a gente pode passar aqui da linha dos olhos? Não, não podemos. Então, já logo de cara, esta é a verdadeira. Mas, vamos ver as outras para a gente conseguir entender. A sílaba tá pode ser pronunciada como tá, não, é um único som puro, reto. A preparação do movimento deve ser feita com a mão abaixo da altura do peito. Não, a preparação não é muito abaixo, ela é aqui, na direção da altura do peito. E por último, a pulsação sempre se inicia na preparação do movimento. Não, o nome já fala preparação, não começou ainda, começa aqui, embaixo, então, preparou, desceu a mão, começa embaixo, certo? Então, a única alternativa correta é, ao subir a mão no movimento, não deve passar muito lá da linha dos olhos. Responda, uma semínima é igual a soma de quatro, lá, lá, lá. Vamos ver, então, aqui na nossa tabela da proporção das figurinhas? A soma de quatro semínimas, no caso, perguntinha, a soma de uma semínima, no caso, o contrário, pessoal. Uma semínima é a soma de quatro, lá, lá, lá. Então, vamos pegar aqui uma semínima, semínima está aqui abaixo. Então, quantas figurinhas, quais quatro figurinhas eu preciso para resultar em uma semínima? Vamos abrir ela ao meio? Cortou, dividiu duas colcheias, cortou a colcheia, duas semicolcheias, mais outra colcheia, duas semicolcheias. Então, quatro semicolcheias resultam em uma semínima. Então, a resposta só pode ser semicolcheia, certo? Quatro semicolcheias resultam em uma semínima, certo? Lembrando, se você não se lembra como que resolve esses exercícios, precisa voltar na aula, assim como nós já comentamos. É de suma importância que você saiba todo o processo para depois vir aqui resolver esses exercícios. para realizarmos exercícios rítmicos, podemos assinalar a pulsação, esse nós fizemos aqui nas aulas também, utilizando um lápis, objeto rígido ou outros equipamentos, todas estão corretas, batendo a mão sobre uma superfície ou marcando com palmas. Todas estão corretas, nós conseguimos realizar os exercícios rítmicos, esse é da fase 2, fazendo com a parte do lápis, objeto rígido, batendo a mão sobre a superfície, marcando com palmas, todas estão corretas. A partir da fase 3, aí já é outra conversa. Muito bem, chegamos ao resultado final, nós fomos aprovados. Fase 2, que nós fizemos 100%, então vamos continuar evoluindo. Quando vocês concluem a parte da prova, ele já aparece qual que foi a porcentagem que você acertou para conseguir evoluir e trabalhar em cima dessas que você errou também. Pessoal, estamos encerrando a fase 2 por aqui no canal do YouTube. Nós iremos trazer mais aulas, porém, será de assuntos específicos e não mais aquela sequência de estudo que nós estávamos dando até agora, até essa aula 2. Para quem quiser aprofundar melhor, nós já temos o curso completo na nossa plataforma. Todas as fases já estão gravadas, parte de sofejo, leitura rítmica também, com acompanhamento. Então, se vocês gostam das aulas aqui do YouTube, na nossa plataforma tem muito mais para vocês. O curso completo para vocês chegarem já dominando no teste e também já saírem com o certificado. Basta vocês clicarem no link que está aparecendo aqui acima na tela. E para quem não sabe, nós também trabalhamos com aulas particulares junto com a plataforma online. E para instrutores, nós já temos todos os materiais prontos para vocês nunca mais colocarem a mão em material. basta abrir e lecionar. Nós iremos deixar o convite do nosso WhatsApp aqui no link da descrição. Vocês podem estar em contato com a gente para saberem mais informações. Continue nos acompanhando aqui no canal do YouTube e nas demais redes que também está no link da descrição. Vejo vocês na próxima aula. E aí e aí Tchau, tchau.